Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre. Astrônomos confirmam a existência de planetas algodão doce. Observações do telescópio Ramboa permitiram calcular que uma classe de exoplanetas possui uma densidade tão baixa quanto o docinho de açúcar. Novas observações do telescópio espacial Ramboa confirmaram que existem planetas que parecem algodão doce. Trata-se de exoplanetas jovens inchados que possuem o tamanho de Júpiter, mas com menos de um centésimo da massa. Esses objetos são uma classe rara e única de planetas jovens. Eles têm uma densidade muito baixa, daí o elo com o algodão doce. Uma nova pesquisa, que analisou três desses planetas ao redor da estrela Kepler-51, sugere que a baixa densidade pode ser uma fase temporária de certos planetas. O estudo está disponível no periódico científico Archive, e também será publicado no Astronomical Journal. Tais planetas foram identificados pela primeira vez em 2014, e observações mais recentes que os planetas conseguiram determinar a massa e o tamanho deles. Jessica Libby Roberts, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, estima que os três planetas têm uma densidade menor que 0,1 gramas por centímetro cúbico de volume, quantidade quase idêntica ao do docinho feito de açúcar. Sabíamos que eles eram de baixa densidade, ela disse. Mas quando você imagina uma bola de algodão doce do tamanho de Júpiter, é uma densidade muito baixa. Ela e sua equipe também observaram os planetas Kepler-51b e Kepler-51d passando na frente da estrela Kepler-51, o que permitiu estudar suas atmosferas. Isso pode ajudar a distinguir componentes elementares ou moleculares específicos de suas atmosferas, feitas predominantemente de hidrogênio e hélio. Mas não foi o caso desses dois planetas. Isso foi completamente inesperado, disse Libby e Robertson comunicado da NASA. Tínhamos planejado observar grandes recursos de absorção de água, mas eles simplesmente não estavam lá. Estavam nublados. A presença de nuvens impulsionou novas descobertas sobre os isoplanetas. Os astrônomos acreditam que os três se formaram mais longe de sua estrela e subsequentemente se moveram para dentro. Segundo os pesquisadores, o sistema ainda está engatinhando e continuará mudando nos próximos bilhões de anos. O Kepler-51b encolherá à medida que mais de sua atmosfera for corroída para o espaço pela luz da estrela. Ele se tornará uma versão um pouco menor e mais quente do Netuno. O Kepler-51b também encolherá, mas, como está mais longe de sua estrela, é provável que permaneça um pouco inchado. Este sistema oferece um laboratório único para testar teorias da evolução do planeta, disse Zashberta Thompson, coautor do estudo. O que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí